Até ontem Até ontem Eu queria morrer solteiro Pegar mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Ficou medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Ficou medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Ou da noite pro dia É o gladiador Falando de amor Eu só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar E eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Um caminho pra seguir Foi só no teu olhar Foi só no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Toda noite pro dia Toda noite pro dia Je eu que o meu mundo parou Eu sossegue Já tô no teu olhar Ou cara